E o João Guilherme dentro da barriga. É, tem outro aqui, ó. E aqui é a melhor parte da feira, que é o quê? O pastel. Ai, de laço, agora ficou linda, maravilhosa. Acordou, ó, o zóio lá. Eu falei, Fer, tá com fome. Ela falou, não. Já. Pra tirar foto com o Papai Noel ali, ó. A gente tá indo receber a Dinda, que veio lá de Videira pra conhecer a Cecília. Cecília tá como? A princesa tá aqui, meio acordada, meio dormindo. E a gente vai lá receber ela. Ela não sabe o que a gente veio buscar. Bom dia, gurias. Olha só quem está aqui. A Dinda. A Dinda de um neném que tá chorando. Tá chorando, amor. Tá passando, tá passando. Passou. É, passou. A Dinda veio passar o final de semana aqui com a gente. A madrinha da Cecília veio passar o final de semana. A gente vai... Vou gravar vlog desses dias com vocês, sábado e domingo. A gente vai agora na feira comer pastel com caldo de cana. E espero que vocês gostem de acompanhar. Eu amo gravar esses vlogs, porque daqui a tantos anos a gente vai rever como era a Cecilinha. E tem a Cinda Cinda com a madrinha, né amor? E o João Guilherme dentro da barriga. É, tem outro aqui, ó. Nem aparece ainda. Dois pitocos. Dois pitocos. O João Guilherme nem aparece ainda. Doze semanas você tá, né? Pra gente registrar. Oi, Dinda. Oi, gente. Então, bora lá curtir o dia. Chegamos aqui na feira. Era onde a gente sempre vinha quando a gente morava aqui pertinho. Feira Orgânica da Praia da Costa. E aqui é a melhor parte da feira, que é o quê? O pastel. A gente ama comer esse pastelzinho com caldo de cana. A minha tá acabada. Come. A grávida tem que comer a cada pouco. Lembra, né? Você também. Ou se lembre, não faz muito tempo. Mas passou, né? Eu acho que eu tomei o seu. Pastelzinho. Eu acho que sim. Você pegou com catupiry ou com queijo? Você com catupiry e você com queijo. E esse é com catupiry? Não, foi ao contrário. Tanto faz. Sim. Ah, eu com queijo. Tanto faz. Tanto faz. Misturaram os pastéis, tudo. E a pitoquinha dormindo. Dá um calor, gente. Tinha um calor lá em casa. Tava frio. Cheguei a tirar as meias dela pra ficar um pouquinho mais fresquinho no pezinho. Tá suando, querida. Tivemos que pelar a pitoquinha de tão calor que tá. Tiramos as roupas tudo fora. Ficou só de bodyzinho. Tá muito calor aqui na feira e lá em casa tava tão frio que eu acabei não trazendo roupa de calor pra ela. Arrancamos tudo as calças fora, né, filha? A carinha dela de quem quer um TT. Quem quer um TT gostoso? Diga, mãe, não ia dar o livre. Demanda? Cadê o livre? Ó, a Dinda trocou ela? Deixou um botão pra fora, Dinda. É mesmo. Perdeu a prática. Foi a Dinda. A Dinda deixou. Por isso que eu não chorei, mamãe. Não se enrolou. Viemos pra casa agora pra gente trocar de roupa. Opa! Colocar uma roupa mais curta, né, filha? Tá muito calor. E a gente vai passear na prainha. Então a gente precisa tá com uma roupa de calor, né, mamãezinha? Pela primeira vez eu vou escolher uma roupa de calor pra Cecília. Vamos ver. Tem algumas opções aqui, mas eu acho que eu vou escolher essa daqui. Olha, gente, que gracinha. Tem essa. Tem várias, né? Essa aqui é lindíssima também, olha isso. De alcinha. Essa verde aqui também. Tudo RN, gente. Tudo. Olha que amor. E acho que tem mais uma aqui. Essa aqui que é um vestidinho. Olha que graça, gente. Acho... Deixa eu ver. Isso aí. Essas são as RN. Tem mais coisas aqui. Mas acho que eu vou conhecer daqui que não é tão alcinha. Ai, não sei. Tô em dúvida. Tem três lindos. Lindos, lindos. Pronto. Escolhemos um look lindo. Olha isso, gente. Que coisa mais bonita. É, meu romperzinho de tucano. Olha que lindo, mamãezinha. Vamos achar um laço agora que combine, né? Filha com o romper. Pra gente passear na prainha. Uhum. Você já foi uma vez passear na prainha, né? Agora nós vamos de novo? Vamos levar o carrinho. E aí, princesa? Ó, aqui tem alguns lacinhos. Que eu nem coloquei ainda na gaveta. Tem 23 lacinhos novos aqui. E a gavetinha de laços dela é essa, ó. Separado mais ou menos assim por corzinhas. Aqui são os rosas também. Que a gente tirou. Pra colocar com a roupa de antes. E aqui são os que a gente tira e não coloca no lugar, ó. E vai ficando. Mas aqui é os lacinhos da dona bonita. Pronto. Filha, ficamos lindas. Eu e você. Olha só que lindeza essa menina. Hum, filha. Ai, de laço agora ficou linda malavilosa. Ficou linda malavilosa, mamãezinha. Ficou uma pincheja. Uma pincheja linda. Uma pincheja linda, linda, linda. Hã? Passeando na prainha. Colocamos ela no carrinho, acordou. Quis voltar a mamar. Passeando com o papai. De carrinho, no bebê conforto. Codinho, acordou. Codinho, acordou. Música... Música Olha o papai segurando a periquita Hein filha Oi gurias É titias agora Já estão mais velhas igual a mim Gurias era quando a gente Tinha nossos 18 anos Agora com os 30 já é titias Né filha Já é titias Ai que sono Ai que sonela mãe Ela adora essa coisa Adora né Nossa ela fica bem de boa E é confortável também Viemos aqui no shopping Pra comer no restaurante E olha que linda que tá A decoração de natal esse ano Capricharam demais Demais Nossa lindíssima árvore de natal Pra criança isso aqui é o máximo O Dudu Yamato aqui Sim E o rolê da nossa pituquinha Segue sendo o que? No colo Agora que ela dormiu Vou colocar no carrinho Lá na praia ela andou um tampão No carrinho Aí acordou Agora troquei Dei mamazinho E vai voltar pro carrinho Né filha Quem é que tá aqui? Deixei só o nariz de fora A bonita acordou Hein filha? Acordou Olha o zóio lá Oi passarinho Passarinho Piu piu Chegamos agora no Outback A cara do pai cansado Já de segurar o neném na cola Mentiroso Acabou de pegar Aí chegou aqui Pãozinho Eu falei Fer tá com fome Ela falou não Já Mal chegou o pão Já atacou Aí Deu né A gente vai pedir Esse menu aqui Degustação São vários petiscos Né Da torcida Da copa E aí tem várias Porçõezinhas E a gente vai Ó O Guaraná Antártica Já chegou Delícia Ah é O meu é pouco gelo Esse aqui Eu gosto de pouco gelo Senão você fica muito aguado E aqui chegou então As nossas porções E eram duas Vai vir mais uma ainda Vai vir quantas a gente quiser Né A gente pode repetir O que quiser Vem Nátios Batata frita Costelinha Frango E cebola A vontade Pode repetir Quantas vezes quiser Olha que delícia Quem é que tá acordada No colo da Dinda Hein Pendurada De saquinho de batata Fez cocô Isso filha Muito bem Muito bem Assim ó Essa posição dela Com as perninhas encolhidas É a melhor Muito bem Concentradíssima A carinha dela Concentradíssima No cocô Concentradíssima No cocô Né filha Ai que lindo Filha O que você ganhou Da Dinda Olha Pijama Deixa eu fechar O pijama Deixa Fica à vontade Feito Tá jogo Eu sou o Paris A Pérola Deitada Dentro da Da minha mala Bacana Pérola Ai meu Deus Vamos abrir Filha Espera lá Bom dia Gurias Tudo bem Ontem não gravei A nossa noite Porque a gente voltou Do restaurante E aí Já fizemos Cecília dormir E logo Fomos dormir Também A gente já voltou Mais tarde Então hoje é domingo Domingou Por aqui E a gente vai Agora pra Vitória O dia tá Um dia bonito Não tá chovendo Mas tá nublado Previsão inclusive Era de 100% De chuva Não sei se não vai chover Depois E aí a gente vai Pra Vitória Daqui a pouco Tô toda descabeladinha Vou me arrumar agora Cecília tá lá Com o Bruno Então Vou me organizar aqui E me arrumar Pra gente poder ir pra Vitória Bora lá Prontinhas Coloquei uma blusinha rosa Pra amamentar Lá da Conquiste Que eu amo Essas blusas assim É pra amamentar Uma calça jeans Cecília tá com um lookinho De elefantinho Um macacão de elefante Papai colocou um laço lindo Na cabeça dela Né filha Olha o laço Que o papai colocou E a gente vai sair Almoçar agora E depois a gente vai Dar uma volta no shopping Que o Bruno quer ver Umas coisas por lá Vamos de novo no shopping E essa vida boa Guria Hein Pérola E essa vida aí Como é que tá Tá tudo bem aí Hein Parece um leitão De gordinha Hein filha Tá tudo bem Vida boa sua Hein minha filha Viemos na churrascaria Já comemos uma entradinha O almoço da gata Segue sendo o mesmo cardápio de sempre Tá aqui capotada E a Fernanda analisando a minha aliança Analisando as alianças Vendo se eu fico bem Com uma aliança chapada Assim Dez anos de namoro Tão chegando né De repente Vamos fazer um upgrade Antunes Nem sai Nem sai Por cima Vamos colocar em cima Assim Aí ó Melhor não né Senão parece muito de longe Que eu sou casada Parece uma algema né De longe Estamos aqui esperando O nosso papai Enquanto a bonita Come e dorme Estamos aqui Comendo Churrasquinho Trocamos de lugar Porque eu tava ali Onde o Bruno tá sentado E Cecília tava na cadeirinha Mas Não teve jeito Voltou pro colo Acho que tem muito barulho Aqui Ela não ficou confortável Sozinha na cadeirinha Aí estamos comendo aqui Picanha Batatinha Ipin Farofa E eles estão vendo fotos Olha que lindíssima decoração Do shopping Desse shopping De Vitória Aqui gente Decoração de Natal Do shopping Vitória Isso que eu quis dizer Aí ali tem a fila Pra tirar foto Com o Papai Noel O Papai Noel tá lá Ó Pra tirar foto Com ele A família tá na fila Pra quê? Quero sentar no colo Do Papai Noel Pra tirar foto Com o Papai Noel Ali ó A gente vai tirar foto Primeiro Natal Da Cecília Primeiro Primeiro Natalzinho Da Cecília Vamos tirar foto Com o Papai Noel No shopping Agora a gente veio aqui Na Zara Kids Pra ver roupinha Tanto pro João Guilherme Quanto pra Cecília Não? Tudo feio Tudo é Não, não Né meu amor? Tudo feio Vambora Ai gente Tem cada coisa gracinha Muito, muito gracinha Eu amei esse vestido aqui Quer ver? Olha que lindo Esse vestidinho Vê se eu aguento Só que é tudo Do tamanho grande Né gente? Cecília Cecília não serve nada disso Deixa eu ver Que tamanho que é esse Deve ser Um aninho Nove meses Um ano Ó Nove a doze meses Um aninho E aí tem assim Também no lilás Mas é muito Muito grandão Pra nossa pitoquinha Realmente não tem opção Amor E isso Eu vou me despedir De vocês Espero muito Que tenham gostado Desse vídeo Gravei dois dias Né? Do nosso final de semana Com a Dinda aqui Espero que tenham gostado Eu amo esses vídeos Porque ficam guardados Na minha memória E também Acaba sendo um diário Do nosso dia a dia Aqui no YouTube Espero muito, muito, muito Que vocês acompanhem Todos os nossos vídeos Daqui em diante Quero postar bastante coisa Essa semana Também Chega meu pai E a minha madrasta Né? A vovó e o vovô Pra conhecer a Cecília Então também vai ter vídeo Espero muito Que vocês gostem De acompanhar Os próximos vídeos Tá bom, gente? Me sigam lá no Insta Que eu tô sempre Conversando com vocês Por lá Trocando ideias Dando dicas E conversando com vocês Sobre vários assuntos Da maternidade em geral Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau